É, pois bem, a praça aqui da Vila Pereira já começou a se enfeitar para o Natal Iluminado. Pelo terceiro ano o Natal Iluminado vai acontecer aqui, só que está tendo um probleminha. O pessoal aqui está precisando de pisca, porque houve uma perda dos anos anteriores, esse é o terceiro ano que será realizado. Estou aqui com o Roberto, que é o diácono aqui da paróquia da Vila Pereira. Roberto, vai ser iluminado, mas precisa de pisca-pisca, né? Estamos com carência disso, né? Exato. Um abraço a todos que estão nos vendo, né? Esse é o terceiro ano do Natal Iluminado da Vila Pereira. E esse ano a gente teve uma perda de 60% dos pisca-piscas. Mais da metade? Mais da metade, porque, para vocês terem uma ideia, são 200 pisca-piscas que a gente usa para enfeitar a praça toda. A árvore de Natal, o presépio e tudo isso. Mas como eles ficam nas árvores, as árvores criam umidade, tomam chuva. Quer dizer, perdemos aí praticamente uns 140 pisca-piscas. Os 60 que a gente sobrou, que a gente já colocou nas árvores. Só que a gente... O que você fala é os cabos de 10 metros cada um, né? É, isso. E os pisca-piscas, a gente pede de 10 metros com 100 lâmpadas, que é o tradicional. É o que todo mundo compra para enfeitar as casas e que a gente usa na... O padrãozão. É o padrãozão, que vem com 100 lâmpadas pequenas de LED. Então, se o pessoal puder nos ajudar, para que novamente a gente enfeite a praça, traga as famílias para a praça. Inclusive, os dois últimos anos, a novena de Natal foi feita na praça. O padre nos concedeu essa alegria de trazer todos para a novena de Natal. Se gera, inclusive, aqui um presépio, né? Um presépio que é montado. Então, foi muito bonito. Aí tem a apresentação da Folia de Reis Padre Marcos Pião, de alguns artistas da cidade. Quer dizer, a gente faz um cronograma nesses 30 dias, a partir do dia 1º de dezembro, até o dia 10 de janeiro, onde todos vêm participar. A programação é religiosa, mas é cultural também, né? É cultural também. E esse ano vai ter um atrativo a mais. A gente vai levar a nossa árvore de Natal, que ela lembra uma imagem de Nossa Senhora, para o coreto principal. Aí tem um artista do bairro que vai fazer umas lâmpadas diferentes. Então, a gente vai fazer todo um aparato para que as famílias possam vir para a praça. A ideia é trazer a família para a praça. Quer dizer, o convívio entre as famílias, né? Exato. E aqui na Pereira é muito gostoso, porque nós, aqui é um bairro muito antigo da cidade, todos já conhecem todos. E a gente gosta de acolher quem vem. E os anos passados foram muito bonitos. O pessoal vinham tirar foto, tirar selfie. Ficou muito agradável o ambiente. Ficou muito gostoso. O Natal iluminado, o clima é outro, né? Não, a finalidade maior é o encontrar-se, né? É o estar junto. É a gente poder bater um papo gostoso e arejado num lugar tão bonito da nossa cidade, como é a Praça da Vila Pereira. O Anderson faz parte aqui do comitê, né? Do bairro. O Anderson, eu queria que você reforçasse o apelo para as KPH, para que as pessoas doem nesses piscas que vocês estão precisando. Sim. Os piscas-piscas a gente usa aqui nas árvores, né? A gente enfeita aqui mais de 100 árvores. E, como já disse, é o terceiro ano. E eles acabam oxidando, né? Às vezes quebra na hora de tirar ou na hora de estar guardado também. Então a gente reforça o pedido, né? Para que a população que quiser doar esses pisca-pisca, né? E para a gente poder começar a enfeitar. Aliás, a gente já começou a enfeitar aqui, né? Eu estava vendo aí, já tem algumas árvores com os piscas, né? Sim, a gente já começou no sábado passado, né? A enfeitar. Porém, a gente está com essa defasagem do pisca-pisca. Assim que nós formos ganhando os piscas, né? A população em torno da praça também ajuda muito aqui, né? Os moradores também doam os piscas para a gente. E a gente vai enfeitando conforme vai chegando. Então a gente espera que a gente tenha, assim, uma doação legal para que a gente possa enfeitar todas as árvores, como a gente faz todo ano. E o resultado fica muito bonito, né? Fica bonito. Fica bonito. Como o Roberto disse, a família vem, né? Prestigiar. Tem a novena que é feita aqui também. Então vem as crianças, tiram fotos. A família tem um lugar para passear, né? Após esses anos aí de pandemia, né? Que não pôde. Então esse ano aqui a gente conta com a presença de todos aí. Tragam a família, tragam as crianças para tirar foto do Natal iluminado aqui da praça. Deixar a praça inteira iluminada, então, hein? Opa, contamos com a ajuda de todos aí para que isso aconteça, né? Para quem quiser fazer a doação, como deve fazer? Então a doação pode ser entregue aqui na padaria aqui crocante, né? Na Vila Pereira. Tem na lanchonete aqui também do Milton. E tem também no espaço Crismagne, que é um espaço de salão de cabeleireiro. Que fica ali embaixo, próximo ali onde era o supermercado Salata. São esses três pontos, né? Que está arrecadando. Mas tem aqui a padaria aqui, que é em frente à praça. Acho que é o lugar mais fácil do pessoal estar doando. Legal, então. Quiser fazer algum apelo, então? Bom, contamos com a colaboração da população, com as pessoas aqui também que moram aqui na Vila Pereira, né? E toda a população que puder ajudar. Contamos com a ajuda de todos para que a gente faça um Natal mais feliz, mais iluminado, né? Legal, então vamos deixar a praça iluminada, né, Roberto? É, a ideia é essa. Que as famílias se alegrem, que o Natal traz essa mensagem no coração de cada um. E nós aqui da Vila Pereira já virou uma tradição. A gente sente essa necessidade de fazer acontecer a praça iluminada, porque a gente ilumina também toda a cidade, né, com esse gesto. Inclusive, vem pessoas de outros bairros, né? E é aberta a visitação, né? Exatamente. A ideia maior é essa, que a gente faça uma confraternização na cidade. Por isso que a gente tem alguns dias do evento, da praça iluminada, que a gente traz artistas das cidades, né? Para que haja essa interação com toda a cidade. Então, para você que está nos vendo agora, doem um pisca-pisca. O valor não é tão alto, está em torno de 15 a 18 reais. Acredito que cabe no bolso de cada um. Se cada um doar um, a gente faz uma grande festa. É para alegrar a festa, então, né? É para alegrar a festa. Contamos com vocês aí. Tchau, tchau.